Eu já estou com o meu convidado, o Orlando Luiz Santos, ele que é presidente da nossa Associação Comercial. E hoje nós vamos falar sobre esses dias aí, né, que antecede o nosso Natal, vamos falar tudo, vamos falar de horários especiais, horário de ônibus, se melhorou ou não, como o que ficou e o que foi protocolado nesta segunda-feira, né, o que tudo que foi discutido, ele já está aqui, então ele vai falar, porque o assunto aqui é com ele. Tudo bem, boa noite. Infelizmente, boa noite, melhor agora, na sua companhia, né, você é uma pessoa renomada, que tem uma audiência incrível, então para nós, enquanto o seu comercial, é uma honra estar aqui contigo. É, o programa sempre esteve pertinho da Associação Comercial, né? Graças a Deus, sempre divulgando, isso é muito bom. E mais uma vez, estamos juntos, é para ver que este momento que nós estamos passando por motivo da pandemia, a Sil está aí toda empenhada, né? Sim, com certeza. São as movimentos difíceis que a gente trabalha muito mais, né? Nós representamos uma classe empresarial, nós temos que fazer de tudo para que, mesmo numa pandemia, haja um certo conforto ou uma certa esperança, pelo dia de amanhã, ser melhor do que ontem e nós tenhamos um futuro promissor. Verdade. Na segunda-feira, você protocolou o quê? O que foi protocolado na Prefeitura? O que vocês reivindicavam? Associação? Quando da emissão, da publicação do último decreto, nós tínhamos protocolado a questão do horário, do comércio, horários especiais de... De ônibus. Na semana, do dia 24 de dezembro, do dia... Enfim, todos os horários finalizando o final de ano, Natal e Ano Novo, né? E nós protocolamos, o COE foi muito receptivo, o senhor prefeito municipal, poder executivo, que entenderam a necessidade mesmo, né? Numa pandemia, numa situação delicada, mas nós nos comprometemos em cumprir com muita rigorosidade as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Máscaras, distanciamento, álcool em gel. Então, isso fez com que esse compromisso nosso, empresários, é o COE desse uma liberação, né? Com datas limitadas, nós temos isso por 15 dias, e nós esperamos cumprir o que nós prometemos, para que a gente possa, não só no Natal e Ano Novo, mas perdurar um horário, né? Ou horário normal, a partir do ano 2021. Agora, além dos horários especiais, que nós já vamos falar mais sobre os horários, como que ficou, como é que ficou estendido tudo isso, né? E ônibus? Tem muita gente que depende de ônibus. Hoje, nós protocolamos, né? Um novo ofício, pedindo ao COE e ao Poder Executivo, para analisar a viabilidade, né? De elevar o horário das circulares, que hoje são 20 horas, para as 22h30. O ideal seria 23 horas, porque muitos trabalhadores do comércio precisam das circulares para o seu, para a vinda ao trabalho e o seu retorno para as suas residências. Bem como muitos clientes usam a circular para vir até o centro, né? Para estar fazendo as suas compras, enfim, normalmente, o estacionamento é lotado, às vezes a pessoa vem até de circular. Então, o senhor prefeito, eu falei pessoalmente com ele, ele foi muito solícito, né? Mas o senhor falou, depende do COE, eu não tomo de ser sozinha. Eu fui criada uma comissão para me ajudar nessas avaliações. Então, amanhã eu te dou uma resposta. Mas, pela sua disponibilidade, ele está a nosso favor, em defesa dos usuários dos ônibus urbanos da nossa cidade de Morama. E também, um outro assunto que está chamando muita atenção, são as lojas agropecuárias. Elas estão abrindo às 9 horas da manhã e é sabido que, normalmente, os clientes que precisam daquelas, daqueles produtos, medicamentos, assistência, enfim, eles vão para suas propriedades rurais cedo. Então, o que nós pedimos? Para, no mínimo, abrir das 8 às 18 horas. Porque tem umas que abrem 7 horas, 7 e meia da manhã. Tem, tem, abre 7 horas da manhã, 7 e meia, 8 horas, né? E hoje estão abrindo 9 horas da manhã. Então, isso está dificultando muito o trabalho do nosso setor agropecuário da nossa região de Morama. Olha aí, bem lembrado, porque, geralmente, essas empresas, elas abrem cedo. Por este motivo, porque o agricultor, por exemplo, tem uma chácara no sítio ou fazenda, né? Então, ele sai cedinho, ele sai cedinho para a fazenda, mas ele tem que passar na agropecuária e fazer as compras para levar. Com certeza. Então, é bem pensado mesmo. E, como você falou do prefeito, que o prefeito tomou sua decisão, que, na verdade, o prefeito não toma decisão sozinho. Ele depende da sua equipe, ele depende do COE para fazer tudo isso. Por quê? Por isso foi criado o COE, né? Isso. Para dar um apoio, né? Isso. Para as reivindicações que a sociedade, com certeza, ia estar planejando. Exatamente. Porque o nosso comércio agora vai abrir às 9 da manhã. Exatamente. E fecha às 22. Às 22 horas. Isso nós vamos trabalhar até o dia 23. Até o dia 23. No dia 24, nós vamos trabalhar até as 17 horas, né? Então, nós temos essa possibilidade dessa... E outro detalhe, só comparando essa questão das lojas agropecuárias, quando nós protocolamos, a semana passada, o nosso ofício, nós pedimos, o inverso, as planificadoras, que estavam abrindo às 8 horas da manhã. Planificadoras têm que abrir às 6 horas da manhã. Verdade. E fomos bem, bem acolhidos e foi, nesse último decreto, foi contemplado esse horário, né? Então, nós estaremos trabalhando no dia 30, no dia 31, no dia 26 de dezembro, nós vamos trabalhar também até as 17 horas. Então, normalmente, as pessoas ganham um presente e está de fora e está passeando em morão. Ganhou um presente e não serviu e ela vai retornar o comércio fechado? Como é que ela vai trocar esse presente? Então, por isso que foi pensado no dia 26, para dar essa oportunidade. Algumas pessoas viajando não chegam em tempo. Tem o dia 26 para fazer a sua compra também. Então, pensando no nosso consumidor, pensando no nosso empresário, nós procuramos dilatar os horários e trabalhar em dias. Normalmente, você poderia reduzir o horário, mas não trabalhar no horário até extrapolando o normal para que realmente a gente possa não ter aglomerações se você trabalha com o horário reduzido. Esse foi o maior pensamento. Uma segurança de vida para a população, para os empresários, para os nossos consumidores. Nossa, vocês pensaram em tudo, hein? É o dia a dia, a equipe, as sugestões e a gente vai colhendo todos esses detalhes e faz um ofício contemplando esses anseios. Nossa, que bom. Abraço aí, prefeito, que Deus te abençoe. Não vi o prefeito esse ano ainda, mas reeleito. Reeleito. Um prefeito que fez tanto pela cidade e faz tanto pela cidade. Realmente, tem feito um trabalho muito bom. O Marama está numa... Se não fosse a pandemia, nós tínhamos explodido essa cidade. Verdade. A pandemia fez com que a gente... E mesmo assim, o executivo, o legislativo fizeram um bom trabalho. Está aí os resultados. Muitas empresas vindo para o Marama. Outras querendo vir para o Marama. A linha aérea, o aeroporto está prontíssimo. É só a NAC da última start para que a Azul comece a fazer seus voos. Porém, a pandemia atrapalhou de novo. Mas mesmo assim, nós estamos vencendo. E tem muitas coisas boas para nós, o Moramense, festejarmos ainda. Por mais que a pandemia tenha atrapalhado. Verdade. Mas ano que vem, se Deus quiser, vai estar tudo funcionando. O nosso shopping também foi. Sim, com certeza. A inauguração para ano que vem. Exato. Eu acho que março, abril, por aí está inaugurando também. A previsão é abril, né? É. Para abril. E o nosso aeroporto também, que é de grande valia, é muito importante para a nossa cidade, principalmente para os comerciários, os empresários que viajam bastante. Sim, para o próximo ano tem o novo projeto, que é a mobilidade urbana, contempla essas duplicações que estão acontecendo, tudo isso para melhorar a mobilidade urbana, dá condição para essas pessoas estarem, menos risco, mais rapidez, não com excesso de velocidade, com meios de transporte que você vai ao seu trabalho, ao celular, aonde quer que seja, com mais tranquilidade, com mais rapidez. Também temos aí a duplicação do trecho, né, da 323, do Galchão até o Tribo do Mariluz. Nossa, que bom. Importantíssimo. Isso acontece agora já no início de 2021. A Levo Alimentos, hoje está com 850 funcionários. O projeto deles em 2021, ao fim de 2021, é estar aproximando 2 mil funcionários. Para você ter uma ideia, naquele trecho estarão circulando diariamente 320 caminhões, só nessa empresa. Você imagina o que vai virar aquilo ali? Nós já estamos pensando em trincheiras, estamos pensando em uma série de... A inteligência está pensando em uma forma que haja mobilidade sem acidentes e que tudo realmente, a nossa cidade possa continuar sendo próspera e trazendo. Quando você traz uma empresa dessa magnitude e diz passagem, né, a Levo Alimentos e o Marama é a primeira de um evento do Brasil e nós não divulgamos isso. Quando associa-se cooperativo com cooperativa, isso é normal. Uma empresa privada, é tudo normal. Agora, uma cooperativa do quilate de uma cevale, né, se associar a uma empresa privada também do quilate de uma pluma, essa de Oiveta é a primeira do Brasil. E nós, você é onde? E eu moramos. Mas nós, diante da nossa humildade, nós não propagamos isso para o Brasil inteiro. Isso ficou dentro de casa, né, que isso é o meio mais humilde de estar administrando, de estar prosperando a nossa cidade e região. Verdade. Um abraço aí para o nosso presidente Acevalo, senhor Alfredo Manfred. Exatamente. Por favor. É. E eu fico muito feliz com todas essas notícias. Vamos voltar a falar dos horários especiais. Falando de horários especiais, nós temos que falar também sobre estacionamento, né, presidente? Com certeza, absoluta. Nós tivemos, se me permitir, estacionamento, não foi por falta do nosso trabalho, muito pelo contrário. Os interesses do município também, as licitações aconteceram, porém, porém, a lei, ela dá umas condições que nós não acreditamos. Por exemplo, uma empresa que não participa do certame, ela pode condenar, ela pode embargar os resultados de uma licitação. Por exemplo, no decorrer do ano nós tivemos uma licitação e uma empresa do Rio de Janeiro não participou do certame. Mas entrou com embargos, dizendo que aquela licitação não era totalmente, não digo correto, totalmente atendendo uma empresa que fosse a vencedora. Porque não teria a forma de reajuste anual. Meu Deus, cabe ao poder executivo e legislativo. Esse ano não vai ter aumento, não vai ter aumento. Acabou. Certo? Mas não. Aí vai para o Supremo e demora e demora. O que é que o prefeito fez? Cancela a licitação. Vamos estudar de novo, vamos tomar todos os cuidados. Fizemos a nova licitação. Na nova licitação tiveram 16 embargos. Antes, os 16 foram derrubados pela nossa Procuradoria Municipal. Na véspera, na véspera da licitação, que era uma segunda-feira, por incrível que pareça, às 17 horas e 50 minutos de sexta-feira, chegaram dois embargos via Supremo Estadual. Vai fazer o quê? Vai responder que horas, quando, se a licitação era na segunda-feira. Como tinha seis empresas participantes, o que nós fizemos lá? Eu estava participando como convidado. A equipe de licitação, que era o Carlos, que era o responsável dessa área, já que tinha seis, por respeito aos seis participantes de fora, foram abertos os envelopes e conferido a documentação da I6. Tudo, naquele rigoroso trabalho. As seis estavam habilitadas conforme determina a licitação. Porém, porém, dado esses dois embargos que veio do tribunal, não se pôde dar sequência da licitação. Paralisou-se a licitação para agora marcar uma nova licitação para discutir a questão de valores que essas empresas estarão oferecendo para o município a fim de administrar a Zona Azul. Agora, essas duas constatações, a área jurídica também entrou com recurso, foram derrubadas e agora está aguardando a definição de uma nova data para essa licitação. Porém, nós já estamos prevendo que outra empresa, se é do Rio de São Paulo, virá novamente a região Moarama, para contestar, para dificultar que uma empresa seja ganhadora da Zona Azul do estacionamento rotativo de Moarama. Pensando nisso, nós já antecipamos com o Poder Executivo, Legislativo, Guarda Municipal, enfim, todos os órgãos que você possa imaginar, que vocês possam imaginar, nós já fomos buscar como é que Ponta Grossa faz? Toledo, Cascavel, Curitiba, Baringá. Lá é uma entidade do município, uma autarquia do município. Então já está tudo pronto o projeto. Se a licitação para uma empresa vir administrando o nosso estacionamento não der certo, por questões outras, vai ser municipalizado o estacionamento rotativo de Moarama. E isso vai acontecer no primeiro semestre de 2021. Então o estacionamento rotativo de Moarama não foi implantado, não foi por falta de trabalho. Foi porque a lei permite que quem não participa de certame possa contestar o resultado daquela licitação. Infelizmente, lamentavelmente, aconteceu tudo isso. Por isso que nós estamos hoje fazendo apelo. Poxa, deixa o espaço para o seu cliente estacionar. Se você põe o teu carro ali, como é que ele vai adentrar a tua loja para você vender para ele? E o mais que a gente fica mais perplexo é que normalmente os consultores de venda, os vendedores, são comissionados. Se o cliente não adentra a sua loja, como é que fica a tua remuneração no final do mês? Exatamente. Vamos pensar um pouquinho, principalmente agora. Vamos andar uma, duas, três quadras a pé, mas deixe o lugar para que ele venha fazer as suas compras e você também seja beneficiado. Esse é o maior apelo que eu poderia fazer, principalmente nessa hora, que é a nossa colheita do comércio, da nossa cidade, dos empresários. A colheita é agora. O campo tem a sua idade de colheita e a nossa colheita é agora, que é o Natal, que as maiores comercializações existem nessa época. Agora nós vamos falar novamente dos horários, então. Então, preste bem atenção que horas que vai abrir o comércio, que já está, eu acho, abrindo, né, Orlando? Hoje, a semana passada, o decreto 350, ele dava até as 20 horas. Até as 20. A partir de hoje, é das 9 às 22 horas. Nós vamos estar trabalhando até o dia 23 nesse horário, lógico. Sábado, tá? Nós vamos trabalhar até as 17 horas. No domingo, que antecede o Natal, no dia 24, que antecede o Natal, vamos trabalhar também até as 17 horas. Trabalharemos dia 26 até as 17 horas, começando às 9 da manhã. Folga dia de Natal. Aí, folgamos dia de Natal. Dia 31 vamos trabalhar. Dia 30, 30 vamos trabalhar. Vamos folgar quando? Dia 1º e dia 2. Então, dia 2 será a folga, tá? Um dia útil que vamos, para compensar também, né, os trabalhadores. Toda essa, esses dias trabalhando até as 22 horas, sábado, domingo. Lógico, o ser humano tem as suas limitações. Então, vamos folgar dia 1º e dia 2 de janeiro de 2021. Tá, então, gente, das 9 da manhã, agora, até as 22. Exatamente. Cuide com o estacionamento, tá? Nem que você, deixa o carro em casa, a esposa ou o esposo, vai buscar a sua esposa, né, o seu cônjuge lá na loja, mas deixe a vaga para o seu cliente. Faça um sacrifício, é só por uns dias. Exato. Né, presidente? Se dia 28, hein, dia 28 de dezembro, horário volta ao normal. Das 8 às 18. Dia 28 de dezembro. Até lá, até as 22 horas. A partir de horário normal. Das 8 às 18 horas. Então, é isso aí. Poucos dias, né, para Natal. Poucos dias. Poucos dias. É o que a gente conseguiu, porque, com muita dificuldade, com medo, né, quando você fala assim, olha, se você aduentar um ente querido seu, não tem hospital em Morão para acolher essa pessoa. Vai ficar aguardando, surgiu um lugar, Ivaiporã, Maringá, Cianorte, Cascavel, e daí como é que fica? Se é uma pessoa idosa, né, então a gente tem essa preocupação e o apelo que a gente faz. Pelo amor de Deus, deixa nós ajudarmos você, principalmente a sua vida. São três fatores importantíssimos. Máscara, álcool em gel e distanciamento. Então, nos ajude, ajudar você, que tenhamos o Natal promissor, que tenhamos saúde, que tenhamos paz e que tenhamos vida, vida, para que possamos desfrutar dos anos vindouros. É isso aí. Porque tem pessoas que vão trabalhar até tarde, então aquelas pessoas que podem ir para o comércio, então vão no meio da manhã, ao meio-dia, é um horário mais tranquilo, eu acho, esse período de meio-dia, uma e meia. À noite, o movimento é maior, né, geralmente. E nós também, sabe, é um dos pontos que a gente tem que defender a questão dos bares, restaurantes e lanchonetes, né. Eles queriam ficar até as 24 horas, mas infelizmente não tivemos como. Eles também têm que cumprir. É 22 horas. Então, você vai sair, entendeu, faz com mais cedo um pouquinho, e vai fazer um lanche, um jantar, até as 22 horas. Então, dá para conciliar? Claro que dá. Não vai ficar aberto só um dia, uma semana, são quase 10 dias, né, vai estar nesse horário. Dá para você conciliar o consumo, mais a alimentação, dentro daquilo que foi estipulado, com muito cuidado, que a gente apela mais uma vez. É isso aí, gente. Nosso bate-papo chegou ao final. Agradeço muito a sua presença, presidente, como sempre, tenho maior estima por ti. Anitta, um beijo grande para você. Ela que é a diretora executiva da CIL. Uma bela diretora. Uma bela diretora, muito querida, muito dedicada, empenhada. Um abraço para você e toda a equipe da CIL. Ok, muito obrigado a você mais uma vez. Desculpe que eu falei bastante, né? Não, eu precisava. É que normalmente eu falo pouco, né? Deve ser por isso, viu? Um abraço a você, muito obrigado, tá? E a todos os nossos telespectadores, que vocês tenham um Natal abençoado, um Ano Novo de Paz. Pense na vida, a vida é única. Vamos curti-la como Deus nos pediu e nos deu. A vida é na receita de graça. Vamos valorizar pelo menos esse presente, que é irreparável. Um abraço a todos. Fique com Deus. Que Jesus abençoe grandemente, presidente. A todos nós. Obrigado. E um Natal feliz. Assim seja. Amém. Um Natal feliz, um Natal muito bom, é o que eu desejo para vocês também. E que o comércio funcione bacana, mas com todos os cuidados que o presidente falou. Tá bom? Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês na minha cozinha, porque nós temos uma culinária bem saborosa para vocês, ok? Música Música